Estamos aqui na barragem do bairro Paciência, aí o pessoal aqui, ó Pegaram o peixe, pô! Pegaram o peixe Pedir, Pedir Repórter, acompanhando aqui Pessoal comemorando a chuva Barragem cheia Aí, cadê o peixe? Cadê? Mostra aí Wagner! Wagner, maluco, deixa aí Wagner Wagner é pescador, Wagner Wagner é pescador, né? Wagner, mostra aí Wagner Cadê a Glamoura? Fugiu Tá aí, ó, deixa eu dar o zoom Tá aí, tá mostrando aí, ó Viu? Pronto Aí, habilidade aí, ó É isso aí